Os cargos, toma a forma que você quiser Os cargos, toma a forma que você quiser O que dá um ver, ai, ai, ai Os cargos, toma a forma que você quiser Os cargos, toma a forma que você quiser O que dá um ver, ai, 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 ai Os cargos, toma a forma que você quiser Os cargos, toma a forma que você quiser S.O.S.